É isso aí, Nação Rubro Negra, plantão urgente. Agora é oficial, Rogério Senne é demitido do Flamengo. Você que tá chegando agora, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho. É muito importante. Toda vez que você ativa o sino, essas recomendações chegam pra você. Olha aí, você não perde nenhum detalhe. Assiste até o final, não pula sequer uma parte que nós vamos falar da demissão do técnico Rogério Senne. Ele se despede do Flamengo, chegou ao clube em 11 de novembro de 2020 com uma derrota por 2x1 para o São Paulo. Ao todo foram 45 jogos comandando o Flamengo, com 23 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. O time do Flamengo na era, Rogério Senne, marcou 86 gols e sofreu 55. Rogério Senne deixa o Flamengo com o título do Campeonato Brasileiro 2020, uma Supercopa do Brasil e um Campeonato Carioca. O presidente Rodolfo Landim logo após o áudio vazado de Roberto Drummond, analista e scout, fazia ali o dia a dia com o Rogério Senne. Inclusive, o clube enviou uma nota oficial que eu vou trazer aqui para vocês. O clube de regatas do Flamengo informa que o analista de mercado, Roberto Drummond, foi desligado do quadro de funcionários do departamento de futebol nesta sexta-feira. O áudio em que Roberto Drummond escancarava o clima e o ambiente no Flamengo. Tudo o que ele revelou ali sobre Rogério Senne. O Flamengo, logo em seguida, e com a repercussão do caso, desligou o funcionário. Depois disso, terminou o treino. Da tarde da sexta-feira, o presidente Rodolfo Landim, que estava no CT Jorge Laune Indrubu, em sua sala, chamou Marcos Braz, vice de futebol, e também Bruno Spindel, diretor executivo. A reunião foi a portas fechadas. Ninguém participou e o Rogério Senne já tinha ido embora da última atividade dele pelo clube. E aí, eles debateram e se reuniram e martelo foi batido. Decisão tomada. O Flamengo desligou o técnico Rogério Senne. Depois de dois tropeços seguidos, para Fluminense, na Neoquímica Arena. E também, agora recentemente, o Atlético Mineiro, 2x1. E o ambiente, o clima interno, que já estava pesado. Os jogadores do Flamengo que não entendiam mais o que o Rogério Senne estava passando. A pressão externa da torcida rubro-negra e também a pressão interna. Vários grupos políticos ameaçaram o Landim. Em caso de permanência do Rogério Senne, eles iriam retirar o apoio político. É um ano eleitoral no Flamengo. Em dezembro, nós teremos eleições. E o presidente Rodolfo Landim vem aí para a reeleição. Então, o Landim sofreu aí, por esses grupos políticos, muitas ameaças que os próprios grupos iriam desistir de apoiar Landim nas eleições de dezembro. Tudo isso, juntando o fato do ambiente pesado, o clima já não era mais o mesmo no Flamengo, eles tomaram essa decisão em conjunto. Marcos Braz, que já não se via há muito tempo na frente das câmeras, falando sobre o assunto. Junto o Bruno Spindle, que já não é de falar sobre essa situação de treinador. A parte dele é mais a pasta de futebol. E aí, essa reunião que aconteceu no CT Jorge Alá, o Nindrobu, na sala do presidente Rodolfo Landim, culminou aí na demissão do treinador rubro-negro. Agora, ex-treinador rubro-negro, o Rogério Senne se despediu aí do Flamengo. Não treina mais o clube de regatas do Flamengo. Rafa, e sobre novo treinador? Vamos lá. O paparazzo rubro-negro trouxe aí no seu vídeo, ou na sua live, eu não me recordo, nesta sexta-feira, que o Landim teve um encontro, um almoço, num restaurante que era do lado da casa do Renato Gaúcho. O próprio Landim negou que tivesse qualquer encontro com o Renato Gaúcho e disse mais, mas eu nem sabia que o Renato morava ali do lado. Enfim, o Renato Gaúcho tem uma resistência por parte de alguns dirigentes, diretores, vices de futebol. E o Renato Gaúcho já revelou que é sonho dele treinar o Flamengo. Mas o certo é que Maurício Souza, o Mauricinho, da base aí do Sub-20, já vai comandar o time diante da Chapecoense. E nos próximos confrontos, o que o Flamengo queria era segurar o Rogério Senne, pelo menos até esses dois jogos decisivos da Comebol Libertadores. Na próxima quarta-feira, já tem o primeiro jogo na Argentina contra o Defensa e Justiça. Essa era a ideia de Rodolfo Landim. Mas com tudo isso que está acontecendo, né, áudio vazado aí do funcionário que foi demitido, o clima nos treinamentos, o Rogério Senne que andava muito isolado no CT, isso aí bastou para culminar a demissão do técnico Rogério Senne. Então, o Rodolfo Landim não conseguiu aí segurar o treinador, era a vontade dele, mesmo com toda a briga política, os grupos ameaçando desistir de apoiá-lo nas eleições de dezembro. E agora o Flamengo está olhando para o mercado de treinadores. O Renato Gaúcho encontra resistência, mas ele inclusive já aceitou reduzir o salário para treinar o clube. E eu pergunto aqui para o torcedor rubro-negro, qual treinador você queria comandando o Mengão? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente fazer essa análise aí, para a gente trazer aqui a opinião do torcedor rubro-negro. E aí você participa aqui no nosso vídeo, deixando o nosso comentário. É oficial, Rogério Senne não é mais treinador do Flamengo. Estamos trazendo aqui para o torcedor em primeira mão. Rogério Senne caiu, a casa caiu para o Rogério Senne naquele vídeo de mais cedo. Eu já tinha falado que foi um áudio gravíssimo aí do scout, a denúncia, ele querendo trazer vários jogadores do Fortaleza, os jogadores que chegavam à mesa do Flamengo ele não queria nem ouvir, queria trazer os jogadores dele. Falou lá em 4 ou 5 jogadores do Fortaleza, muitos desses jogadores foram parar no Cuiabá e no Ceará, e aí ninguém entendia muito bem. Ele que indicou aí o zagueiro Bruno Viana, chegou, cometeu muitas falhas, foi para o final da fila, e essa é a situação de momento do Flamengo. O Rogério Senne que sai muito desgastado, agora a missão é contratar um novo técnico. A Libertadores já está batendo na porta, assim como as oitavas de final da Copa do Brasil, o primeiro jogo vai acontecer aí no final do mês de julho, no Maracanã, e o Flamengo decide contra o ABC em Natal, no dia 5 de agosto, o segundo jogo aí das oitavas da Copa do Brasil. Mas antes tem as oitavas da Libertadores, hein? E aí o Flamengo precisa logo encontrar um treinador, e eu acredito que nas próximas horas, eu não digo nem nos próximos dias, nas próximas horas o clube já deve anunciar de forma oficial o novo treinador. É isso, nação rubro-negra, você que chegou até aqui, cola aí o seu dedo no like, ajuda demais o nosso vídeo, o nosso canal, estamos aqui na rua, mais uma vez gravando um plantão urgente, Rogério Senne está fora, não é mais treinador do Flamengo. Grande abraço, saudações rubro-negras, vamos com tudo, porque isso aqui é Flamengo.